Hey, what up guys, here we go, Nuketown, Q confirmed, let's go, fala galera, beleza, vamos lá, de morte confirmada, baixa confirmada, partiu Kill confirmed We're in the lead Best of luck, soldier, the folks back home are counting on you Damn Oh 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você for atingir a spawn, isso é mais fácil para nós. É só um aviso. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.